Música Ai ai, como é que será que tu é minha impressa? É, agora o que é que eu faço né? O que é que? O que é que? O que é que você fez com o Marcos? Tem que ser até aqui Quem é você? E sai de perto de mim, sai de perto de mim Se não te processo, seu pulizãozinho Eu hein Eu, eu, ai, meu Deus Pela ai, eu, eu, ela faltou Ela faltou, aberto o Marcos Não, não Ai Deus Eu só não tenho um troço agora Porque eu estou no corpo do seu Porque se não é meu Deus, eu ia desmaiar aqui Ah, meu Deus Ah Depois de tantos anos Ela foi pela istopia Não quis nem saber do Marcos Depois de anos Não Não, não, não 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 puxiu Seu modelo te sapesadinho Bom Isso parece um sonho Eu acuperei meu emprego Tá tudo dando certo Quanto será que a gente se troca de corpos? Será que a gente vai destrocar de copos, Soutinho? Tomara que tudo isso demore a acabar Porque agora que eu to finalmente Realizando meu grande sonho de ser professor Nessa escola Isso tudo não pode acabar Um dia depois Falta setecentos e fute oito dias Ai ai Ta muito dificil Continuar com o corpo trocado com o Edgar Meu Deus, calma ai Pera ai Que carro é esse? Olá Eu sou Ta Agens É o que? Não é possível Não é possível Ta Agens Agora sei muitas palavras Entra no carro Chico Como é que você sabe Você sabe da troca de copos? Entra No carro Ah Eu toço Eu já sei de um jeito que eu vou escapar Aqui O que você vai vaciar comigo moço? Você descobriu Você descobriu Pera ai E eu Eu vou descobrir Sai do carro É uma ordem É uma ordem É eu era policial Você acha que eu não tenho arma não? E você acha que eu teria medo de você? Por que eu não teria? Ultimamente Ultimamente Você acha mesmo Você ta mais velho Você trocou de corpo Você ta mais fraco Colar sim E mais burro também E mais burro também Alô chefe Eu to mais um tiro nele ou Não precisa Sim eu acho que eu já acabei com ele Ok Ai 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 Eu não to conseguindo ter atirei do mais Eu tenho que ir pro médico Eu tenho que ir pro médico Eu tenho que ir pro médico Sorte que o tiro foi tirar os pão Calma Corre 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 Eu sou policial Eu já to acostumado com isso Já é o décimo quinto Daqui a pouco Ai 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 Eu espero que o Edgar Esteja bem No meu corpo né Porque é meu corpo Vou me recuperar um pouco Daqui a pouco já to pronto pra outra Eu vou me recuperar Eu vou me ficar Eu vou acabar com Com a agência Mentira Eu vou acabar com toda a agência Oi oi Game Ai Essa empresa foi tudo que o Edgar construiu né Que empresa feia Não 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 é possível É Quem é você menina Não Não Eu já te vi em várias fotos Você Você é meu quer dizer É muito barcos Sim Não sei Não checa perto dele Já ta me entendendo Não checa perto dele O que você fez com ele Nossa É o que? Você não sabe que eu sou capaz Ouviu menina Agora sai da minha frente Que eu quero passar É o que? Que? É possível É isso Eu tive Um plano Pra que O show me contrate novamente É isso Eu vou fazer Um show em frente ao shopping Porque assim É Vou fazer Contratar De novo Ai ai Finalmente Eu não consegui Minha fita Atenção Vamos começar Um show aqui Tá bom? Então DJ Leca o som Tchau 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 Olá Tchau 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 Sim, eu adorei você cantando e você está novamente contratado. Parabéns, Marcos. Você está de novo para a Palhento no Shopping. Uma salma de palmas para o Marcos. Ah, muito obrigada, gente. Não precisava, sério. É que eu adoro cantar. É isso. Bom, você pode começar amanhã. Sim, claro, claro. Começa amanhã. Ótimo. Eu consegui ser contratado de novo. Ficou contratado de novo. Meu Deus. O pessoal está pensando que eu sou o Marcos. Sabe que eu sou a Júlia, porque eu tropeio de copo com ele. Tá, mas mesmo assim, eu estou mostrando que eu tenho um talento para isso. Eu tenho um talento para a música. Alô? 002? Sim. 01, 01, 01 falando. 01, 01, 01. Isso. Então. Olhei todo o plano para a gente explodir e roubar toda a empresa do Edicard. Exatamente. Mas para isso eu fiz uma estimativa de tempo que vai demorar. Porque a gente tem que colocar pompas debaixo lá da empresa dele para explodir tudo de uma vez. E a gente ainda tem que conseguir assentar o cofre e roubar o cofre. E ter o plano de fogo, que no caso é o helicóptero da polícia. Isso vai demorar mais ou menos um ano, ok? 002. Sim, um ano. Um ano. Um ano, faz seu fim, tem preso de Edicard. Pode demorar até um pouco mais. Se o Edicard botar mais segurança, se botar mais proteção naquela empresa. Mas daqui a pouco o Edicard até esquece daquela empresa. Fica tranquilo. Tchau. Levo jeito. Mas sei lá. Ha 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 ha. Ai ai. Levantaram escrever aqui 5 coisas para a telecastinha fazer. Então vamos lá. É isso. Proteger Marcos. Proteger Júlia. Proteger Matheus. E proteger Alex. Pronto. E todos eles trocaram de corpos que eu estou lembrado. Cada um troca de corpo. Ok. Eu estou lembrado como o Marcos fez me contando. Eu descobri de tudo. Ai eu fui assustente. Eu perdi a memória. Mas agora que eu estou perdendo a memória. E troquei de corpo. Eu lembro de tudo. De tudo. Olha. A notícia aqui vai proteger uns quadros da telecastinha. Eita, falta um. Proteger o Edgar. Porque acho que ele está no meu corpo. Então. Proteger o Edgar. Entendeu? Claro. Porque eu sou como se fosse um Chico aqui. Então. Vou colocar aqui. Pronto. As 5 ordens. Foram escritas. Espero não ser permitido. Depois dessa. Eu acho que não podia passar isso. Mas eu não sou policial dessa pena. Na verdade eu sou. Mas eu troquei de corpo com o policial. Então eu não sou policial. Ah é muita confusão. Meu Deus. Meu filho. Ah não. Você não. Você é aquela mãe que abandonou o Marcos. Não é? Não filho. Eu nunca te abandonei. Eu sempre preocupei com você. Meu Deus. Você realmente é uma irresponsável. Você abandona o Marcos. E ainda quer... Você... Ah não. Ah não. Eu não quero papo contigo. Eu não quero. Eu não quero papo contigo. Eu não quero papo contigo. Ah meu filho. Ah. Tratou assim. Então daqui a pouco. Eu vou viajar de novo. Eu vou ficar rica de novo. Porque agora eu já estou ficando mais pobre. Por isso que eu voltei para aqui. Vai conseguir dinheiro tudo de novo. Não foi para ver ele. Atenção. Ajudantes. Eu quero que avis... Avisaram a vocês. Que a partir de hoje. Vamos se preparar. Para acabar com um por um. Eu não quero que vocês tentem acabar de qualquer jeito com ele. Eu quero que a gente se prepare. Para acabar com todos. O policial Chico hoje. O corpo 2K. Ele está em um hospital. Eu quero que vocês ignorem. Deixem ele viver a fita dele. Até. De repente a gente aparecer. E acabar com um por um. Júlia. Marcos. Mateus. Alex. Edgar. E o policial Chico. Talvez o policial Chico não sobreviva. Porque. Ele está no hospital. Mas talvez. Se ele sobreviver. Eu quero que vocês. Esperem. Esperem. Ah. 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 Ah.